O caminhão de uma firma de São José do Rio Preto, veio carregar em panorama, o profissional já estava retornando para a cidade de origem, o caminhão capotou aqui na entrada. Olha as imagens, acidente bem aqui no trevo de panorama, o sol está atrapalhando um pouco, a emoção de que o motorista não se feriu. Polícia Militar está aqui no local. Está aí a carga completa de tijolo, fabricado aqui em panorama, despejado aqui, nesse barranco, em meio ao mato. Está aí as últimas imagens desse incidente, ninguém se feriu, ninguém se feriu. Panorama Notícia ao vivo, fica por aqui.